As pessoas estão buscando cada vez mais se realizarem profissionalmente. Então, aquelas profissões que ainda existem, algumas sim vão continuar, mas a grande maioria vai sofrer alguma mudança ou, de fato, vão se extinguir. E aí fica aquele questionamento, meu Deus, mas vai tirar emprego das pessoas? Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas eu acho que a revolução industrial veio, nós íamos lá apertar parafuso, né? E agora nós estamos caminhando para um novo momento, em que a gente tem máquinas para apertar parafuso para a gente. Então, agora é o momento de ser ser humano, de exercer o nosso lado humano, o intelectual, o afetivo, o emocional. Então, eu acho que essa geração, ela vem para buscar isso também, esse sentido. O que eu estou fazendo aqui? O que de fato me realiza? Como eu posso contribuir para uma sociedade? Eu acho que essa mudança, ela traz alguns medos, é natural, mas também acho que traz muitos benefícios. O receio é natural, porque mudança, né? Mudança, ela gera isso, não tem jeito.